Fala galerinha dos palpites do futebol Hoje vou estar mostrando pra vocês alguns bilhetes prontos pra vocês estarem arriscando Eu vou estar dando algumas dicas aqui de zebras E dando umas dicas aí dos times que vão jogar nos campeonatos europeus e brasileiros Então sem mais delongas, bora lá pro vídeo Primeiro jogo aqui que eu vou estar indicando pra vocês aqui é uma possível zebra Uma possível zebra porque Botafogo joga contra o Palmeiras em casa E o Botafogo vem aí de uma sequência boa Então aqui dá pra você estar arriscando aqui no Botafogo, casa Aqui no Brasileirão Série B Aqui dá pra vocês estarem arriscando também O Botafogo de São Paulo contra o Operário E a Ponte Preta em casa contra o Paraná Aí aqui Vamos supor que você colocasse a R$2 Ia dar aí um retorno aí de R$120 Então sem mais delongas, bora pro outro palpite aqui galera O outro palpite que eu vou mostrar pra vocês aqui é outra possível zebra RB Leipzig e Baia de Monique O RB Leipzig é uma equipe forte, principalmente jogando em casa O Baia também é uma grande equipe com grandes jogadores Mas o RB Leipzig não é um time fraco, não é bobo Então vai jogar de igual pra igual Então isso é uma possível zebra Vocês podem estar colocando aqui o RB Leipzig Vocês podem estar colocando aqui nesse jogo Do Joinville e Avenida Vocês podem estar colocando empate Aqui em São José E Juventude Vocês podem colocar o São José Casa O Grêmio em casa contra o Botafogo Contra o Atlético Mineiro A R$2 Vai dar um retorno de R$90 Esse é o jogo galera Pra quem não quer gastar muito Não quer arriscar muito Então sem mais delongas Bora pro Pro outro palpite aqui dos bilhetes prontos Próximo bilhete pronto galera Que eu vou estar indicando pra vocês aqui Coritiba Casa Grêmio Casa E Ponte Preta Casa A R$50 Vai dar um retorno aí De R$283 Um palpite bom O Grêmio Começou com uma queda de rendimento aí Mas já Já reestabeleceu aí E vai partir pra cima do Atlético Principalmente jogando em casa Ponte Preta Também jogando em casa É uma grande equipe Coritiba Coritiba Joga contra o Cuiabá Que o Cuiabá também É uma boa equipe Que faz bastante gols Mas acredito que o Coritiba em casa Vai vencer o jogo Então sem mais delongas Bora pro próximo bilhete Próximo bilhete que eu vou estar mostrando pra vocês É só de ambas galera Vocês podem estar colocando aqui no Botafogo e o Palmeiras Ambas Vocês podem estar colocando Confiança e Náutico Ambas Aqui no Operário e Botafogo de São Paulo Vocês podem estar colocando ambas A R$50 Aí vai dar um retorno de R$457 É umas equipes que fazem bastante gols Então dá pra você aí estar arriscando Então Sem mais delongas Vou estar mostrando algumas dicas de times aqui pra vocês Então vamos lá Aqui como eu já havia falado pra vocês aqui O Botafogo é uma boa equipe Tá com 9 pontos No Brasileirão Só tem apenas uma derrota É eu acho Não tem apenas duas derrotas Nesse Brasileirão Então acredito que é uma possível zebra Não tenho certeza Mas é uma possível zebra Então aqui Vocês em algum bilhete Vocês podem estar botando Botafogo E no outro bilhete Vocês podem estar colocando ambas Ou Palmeiras fora Então aqui Então aqui Grêmio e Atlético Mineiro Vocês podem estar colocando Grêmio Casa São Bento Brasil e Oeste São equipes aí Que fazem Bastante gols Então Esse jogo aqui Vocês podem estar colocando Ambas marcam Brasil de pelota E América Mineiro O América Mineiro É uma grande equipe Porém Não vem boa Então Aqui Esse palpito Pra esse jogo aqui É Brasil de pelotas Casa Operário E Botafogo de São Paulo O Botafogo de São Paulo É uma equipe aí Que tá na terceira posição O Operário É uma equipe aí Que subiu da Série C É Tá tentando Engatar A sexta No sexto jogo aí Que vai jogar Tá tentando Engatar A segunda vitória Então Eu acho que Vai ser um jogo aberto Então Vocês podem estar colocando Ambas também Copa do Rei da Espanha Aí tem Barcelona E Valência Esse jogo aqui É outra possível Zebra galera Porque Barcelona Não joga no campo No Joga no campo Neutro Então no caso Todos dois Joga fora de casa É Então Dá pra vocês aí Tá Arriscando aí Uma dupla chance No Valência Ou Em outro bilhete Vocês podem estar Botando Barcelona Na casa Mas é um jogo aí Que é um jogo difícil Valência também É uma grande equipe E o Barcelona aí Não joga no campo No Então Não é muito arriscado Você tá fazendo Muita fé no Barcelona Então Dá pra você estar Riscando aí Uma dupla chance No Valência Vrosinone Sairá acima de um gol e meio Então Então vocês podem estar Colocando aí Um gol e meio Próximo jogo aqui É Bolônia E Napoli Napoli É uma grande equipe Que tá na segunda posição Em busca aí Da classificação Para a Champions League Da próxima temporada O Bolônia Por sua vez Joga em casa É uma grande equipe Também Essa equipe Pra muitos Que não conhecem Mas ela é uma equipe Muito chata Quando joga em casa Vem fazendo aí Boas partidas Então Dá pra vocês Aí Estarem arriscando Uma dupla chance No Bolônia Em casa Mas o Napoli Também É uma grande equipe Mas o Bolônia Por jogar em casa Tem um favoritismo Um pouco mais Então Galera Voltando aqui Voltando aqui Eu vou estar mostrando Pra vocês Mais bilhetes Prontos aqui Pra vocês Estarem arriscando Aqui vocês Podem estar colocando Colo-colo Casa Você pode estar Botando Copenhaga Em casa LDU de Quito Ambas Aqui Vocês podem estar botando Portugal A 50 reais Esses 4 jogos Vai dar um retorno De 242 reais Então Vamos lá Para o próximo bilhete Pronto Aqui vocês podem estar Botando Mali França Argentina E Valerenga E Valerenga Os 4 A 100 reais Vai dar um retorno De 358 reais É um palpite Acredito Acredito Que Esses times Não vão ter Trabalho Para vencer Então É isso Sem mais delongas Agora Bora para o próximo Bilhete Pronto Aqui Aqui vocês podem estar Colocando Malmo Youngsboy Lugano E Basel A 100 reais Vai dar um retorno De 328 reais Então Bora para o próximo Palpite O palpite Que eu vou estar Mostrando para vocês Aqui galera É palpite De Dos placares Então Sem mais delongas Vamos lá É Desna E Arsenal De Kiev Esse jogo Aqui Vocês podem estar Colocando Placa 1x1 Esse Poltava E Nomoretes Vocês podem estar Colocando Nesse jogo Aqui 1x0 Casa A 50 reais Esses Placares Vão dar Um retorno De 1859 Então Sem mais delongas Bora agora Para o próximo Bilhete Aqui Vocês podem estar Colocando Innsbrusk Casa Artberg Ambas Rapid Viena Vocês podem estar Colocando Fora A 20 reais Vai dar um retorno De 167 reais Sem mais delongas Bora para o próximo Vídeo Próximo Palpite Próximo Palpite Que eu vou estar Indicando Para vocês É só Série B Galera Para vocês Estarem Arriscando Aqui Vocês podem estar Botando Coritiba Ponte Preta São Bento E Oeste Vocês podem estar Colocando Empate Operário E Botafogo Vocês podem estar Colocando Ambas Aqui No Brasil De Pelotas E América Mineira Vocês podem estar Botando Ambas Dá um retorno De 12 mil Real E 405 A 50 Então é isso Galera O palpite Para hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se inscrevam No canal Para não perder A notificação De novos vídeos Esse Canal aqui Galera Vai ser vídeos Postados todos os dias De palpites Então Se inscrevam Deixe seu like Para ficar Por dentro De todos os palpites Que Chega aqui Todo dia No canal Para vocês Estarem aí Arriscando Então é isso Galera Fiquem todos Com Deus Forte abraço Fui Fui Tchau 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 Tchau